É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre, vamos jogar o Yuri agora no avião, cadê esse maluco? E aí Yuri, tá amarradão aí já? Preparado aí pro sucesso? É isso aí garoto, eu sou o Tom, é que você tá de funcionamento, tá de funcionamento aí? Fernanda, e aí Fernanda, o que é Fernanda sua? Eu tô tranquila até, por enquanto, só querendo ir no banheiro a cada 5 minutos, tá ótimo Quem mais que tá junto aí? O noivo, cadê o Alessandro? O noivo? Vamos, vamos E aí 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 Venha, venha curtir o negócio e quando vier me chama É isso aí, é nóis, tamo junto Demorou cara, mandou super bem Queda livre, nóis